Primeiramente gostaríamos de agradecer as 100 mil visualizações em menos de um mês, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cocaína, cogumelos, cetamina. Os youtubers tomam qualquer coisa que os espectadores pedem na sessão de comentários de seus vídeos. Alguns dos vídeos já foram vistos mais de um milhão de vezes. Em entrevista exclusiva os jovens disseram, testamos as drogas em nome da ciência, explica Poumano. Acompanhamos as mudanças de frequência cardíaca e temperatura corporal. Testamos as habilidades motoras e a capacidade de pensar sob o efeito da droga. O que vocês acharam desse novo meio de entretenimento? Vocês acham que podem estimular os jovens a usarem drogas? Deixem nos comentários.